Você já me conhece, sabe como eu sou Por você faço caídas, nuvem, chuva de amor Do seu lado eu quero viver toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Em mim te guardei num sentimento profundo Pra te amar tanto assim não há ninguém no mundo Adoro voar no céu da sua boca Subflutuar na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você faço caídas, nuvem, chuva de amor Do seu lado eu quero viver toda a vida Vinte e quatro horas de paixão colorida Em mim te guardei num sentimento profundo Pra te amar tanto assim não há ninguém no mundo Adoro voar no céu da sua boca Subflutuar na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da sua boca Adoro voar no céu da sua boca Subflutuar na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da sua boca Subflutuar na lua pousar numa altura louca Subflutuar na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Adoro voar no céu da sua boca Adoro voar no céu da sua boca Subflutuar na lua pousar numa altura louca E na altitude da nossa paixão E na altitude da nossa paixão Viajamos juntos e o nosso destino é o coração Oração do céu da sua boca Um perto do céu da sua boca